Informação que circula nos bastidores da Ferrari em Maranello. Valtteri Bottas é a bola da vez da Alfa Romeo para a temporada 2022 da Fórmula 1. Claro, ainda não existe nada fechado, mas o nome do finlandês é o que surge sim como o grande candidato a um dos cockpits da equipe de Hewell, equipe Ítalo Suíça, para a temporada 2022 da Fórmula 1. Lembrando, claro, que a Ferrari é uma grande parceira de longa data da Alfa Romeo e que tem aí dois pilotos que já fizeram e que fazem de alguma forma parte da história da Ferrari, o Kimi Raikkonen, de longa data piloto da Ferrari, que desde 2019 faz parte da Alfa Romeo, e o Antônio Giovinazzi, que é um piloto forjado na academia da Ferrari e que hoje está no seu terceiro ano como piloto da Alfa Romeo. Complementando a informação que a gente vai repercutir aqui ao longo do nosso Paddock GP, a tendência é que hoje, 14 de junho de 2021, hoje a tendência é que Kimi Raikkonen permaneça na Alfa Romeo e que renove contrato para mais uma temporada, partindo assim para sua vigésima temporada na Fórmula 1. Então, a tendência de momento é que a Alfa Romeo tenha uma dupla finlandesa para 2022, os dois sendo chefiados pelo Frederic Vassé. Frederic Vassé, que foi o chefe de equipe do Valtteri Bottas na campanha dele do título da antiga GP3 na temporada 2011, portanto há 10 anos, o Vassé que era chefe de equipe da Arte Grand Prix. E, portanto, essa informação de momento, Valtteri Bottas pintando como a bola da vez da Alfa Romeo para a temporada 2022. Informação de Fernando Silva com suas fontes em Maranelo, em Maranelo, daí a ligação, e só para esclarecer, para ninguém achar que estamos cravando a ida de Bottas. É uma informação de bola da vez que ele negocia com a Alfa Romeo, porque até o Marco, falávamos na informação anterior, né, Fernandão? O Marco falava assim, o que só sobra para o Bottas na Fórmula 1 é a Williams. Mas não sei nem se a Williams quer e nem se o Bottas vai querer voltar para a Williams. Em final das contas, não deve ter muita relação. Porém, o que você está afirmando é que há uma negociação de Bottas com a Alfa Romeo. Tchau. 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 Tchau.